Eu te esperei Com uma gaivota e um cais Solitário olhava o mar Buscando sua paz Poeiras, muita solidão Eu pude encontrar Olhava a estrada Sonhando te encontrar Caminhos sempre chegam em algum lugar Nós somos responsáveis Pelo que virá O tempo e o vento Buscam uma direção Ter sempre esperança No coração A gente hoje está Tentando se encontrar Vamos pedir a Deus Pra nos abençoar Vamos seguir caminhos Numa direção Unindo os nossos corações Plantar o amor dentro de nós Para acolher outro lugar Passar o amor pra nossos filhos Que amanhã irão chegar Plantar o amor dentro de nós Para acolher outro lugar Passar o amor pra nossos filhos Que amanhã irão chegar Caminhos sempre chegam em algum lugar Nós somos responsáveis Pelo que virá O tempo e o vento Buscam uma direção Ter sempre esperança Ter sempre esperança No coração No coração A gente hoje está tentando se encontrar Vamos pedir a Deus Pra nos abençoar Vamos seguir caminhos Caminhos numa direção Uma direção Unidos nossos corações Cantar o amor dentro de nós A nossas irmãs Kim Para acolher outro lugar Passar o amor planos Que amanhã irão chegar Plantar amor dentro de nós Para acolher em outro lugar Passar amor pra nossos filhos Que amanhã irão chegar Plantar amor dentro de nós Plantar amor dentro de nós